O recesso econômico pode ser também um recesso de inspiração? Não sei. É isso aí. Qualquer coisa. Ah, esse é bacana. Ganhar dinheiro que a gente gosta de fazer. O que será minha vacina? Que se dá pra mim? Fini-me-me. Ando com o seu dinheiro. Que se dá pra mim? Show-lá-lá-lá. Por que super-homem? Porque nós estamos aqui reunidos para essa maravilhosa festa. Estamos todos aqui reunidos para essa maravilhosa festa. E porque nós estamos aqui todos reunidos para essa maravilhosa festa. Concorda? Penamente. Música o a a o o o o o Se você me dera, eu não deixo o seguinte, mas tudo bem, depois de vez, eu já chorei, você vai sentir mais, por favor, não é drama. Eu só quero que você me dera, eu não deixo o seguinte, mas tudo bem, depois de vez, eu nem sinto o teu pé no chão. Eu só quero que você me dera, eu não deixo o teu pé no chão, eu não deixo o teu pé no chão. Se você me dera, eu não deixo o teu pé no chão.